Música Coidazinha, se eu não me engano são aquelas pistas de corrida mesmo né Então vamos lá Ah eu lembro dessa pista, eu adorava essa pista porque bem ali no canto tem a curva, lá na frente tem a curva E eu conseguia fazer meu carro andar na parede nessa curva porque eu fazia isso aqui ó Será que eu consigo agora? Não, não consigo Ele pega essa câmera meio que cinematográfica Música Pois é galera eu voltei aqui, já estou aqui com o meu carro, a gente vai apresentar uma próxima corrida E eu nem percebi, mas bem ali atrás de mim tem outra corrida Então eu vou lá, rapidão, e eu já volto Ah, são esse tipo de corrida aqui nesse circuito menor Acho que é um circuito mais pra, é... Ai 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 ai, eu não me prendi não, nossa que ladrão véi Que ladrão mano, que ladrão Eu estou sentindo uma treta Mas são quatro voltas, nada que a gente não possa recuperar nossa posição né Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Só três segundos de distância do primeiro colocado Agora tá quatro, quase a minha meta quando eu tô jogando com o primeiro né Nossa, que curva perfeita, velho Olha, diminuiu o tempo de distância pra um segundo Acho que agora tá menos de um segundo e esse subou Agora a gente vai passar ele aqui e tentar passar uma volta a mais dos outros jogadores Que droga velho, não dobrou Ah, isso piorou minha posição aqui Mas nada aqui a gente não possa recuperar Ah, se bem que já tá na terceira volta né Não sei se eu vou conseguir recuperar não Acho que essa última volta vai ter que ser a volta Pra decidir a minha posição Já que, boa, agora ultrapassa Ultrapassa, ultrapassa Vai, 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 vai Essa volta pra ultrapassar, essa volta pra ultrapassar Vai, 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 vai Sai daqui cara, sai daqui cara Sai daqui cara Boa garoto, boa garoto, boa garoto em primeiro lugar Fechamos essa corrida galera, ganhamos No sufoco, mas ganhamos Então é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Tá aparecendo três vídeos aí na tela pra você escolher um, pra você assistir E o ícone do meu canal no meio pra você clicar e se inscrever Beleza galera? Valeu Falou